Estamos aqui diretamente do gabinete do prefeito da cidade de Cordeiro para conversarmos um pouco com o deputado federal, o Guleal, muitíssimo obrigado por nos atender, você que está sempre tramitando aqui por essa região. Primeiramente eu queria que você falasse um pouco das ajudas que você já deu à região e que também que pretende dar futuramente. Na realidade é sempre uma satisfação poder retornar aqui no município de Cordeiro, também pela região, tivemos outros municípios, e aqui em especial pelo carinho que eu sempre tive aqui com o município, a atenção que sempre foi dispensada pelos companheiros, especialmente pelo vereador Robos Careca, que já nos acompanha, já tem um trabalho, e outras lideranças aqui também. Então nós viemos aqui prestar contas do nosso trabalho, dos anos de emendas que nós já tínhamos colocado aqui em anos anteriores, e também fazer a previsão para as emendas deste ano, 2018, perspectivas, especialmente aqui o prefeito Luciano pediu para a área de saúde, é o que nós estamos concentrando, principalmente por um momento de dificuldade, os municípios passam por um momento de dificuldade, nós estamos concentrando, trabalhando para a área de saúde, que é a área mais sensível, e é uma área que infelizmente não dá para você fazer planejamento, porque a demanda é muito grande, e você tem que trabalhar na rotina, e às vezes fazer os ajustes que são necessários, ainda mais aqui em Cordeiro, que temos aqui infelizmente o problema do hospital, passou por uma série de dificuldades, e infelizmente teve que evitar o atendimento, até por causa da precariedade da situação. Agora deputado, qual que é a importância justamente, a gente sabe que na maioria das vezes os prefeitos fazem o caminho inverso, eles que vão para Brasília, eles que vão para a capital do estado do Rio de Janeiro, e qual que é a importância justamente do caminho contrário, dos deputados estarem presentes nos municípios, principalmente nos municípios do interior, que são municípios que precisam mais para estar justamente prestando essa conta para a população do Rio de Janeiro? Primeiro, vou dizer o seguinte, essa mão é uma via de mão dupla, o prefeito Luciano já esteve lá no meu gabinete no ano passado, não foi por uma vez, algumas vezes, nós já conversamos, tivemos em outros momentos até no Rio de Janeiro, agora, é fundamental que o parlamentar também possa viver essa realidade, estar aqui, e eu digo, não vinde, precisa vir de aeronave, não, tem que vir de carro para sentir o problema das estradas, para sentir as dificuldades que no dia a dia que o cidadão, que a população fluminense passa. Então, eu acho que essa é a perspectiva, eu sempre tive esse trabalho, eu sempre, durante, ao longo dos meus três mandatos como deputado federal, eu sempre procurei estar presente, discutindo, com a regularidade, no máximo de dois meses, em cada local, em cada região, para poder perceber, porque uma coisa é você fazer a indicação, colocar as propostas, as emendas do orçamento, depois você vê essa realização, o impacto delas, o que tem produzido na sociedade, seja na área de saúde, seja na área de educação, aqui, por exemplo, na área de agricultura, nós ajudamos por duas vezes com implementos agrícolas, uma época, infelizmente, nós não conseguimos retirar a emenda, por uma questão de impossibilidade do município, mas sempre trabalhando. Então, é importante dizer que este trabalho é uma via de mão dupla, o prefeito sai também daqui, vai a Brasília, buscar os recursos, vai lá a Brasília, trabalhar e estabelecer a relação, que é importante esse contato, e nós, eu acho que o parlamentar, eu não quero julgar A ou B as pessoas, mas o parlamentar tem que ter essa sensibilidade, vir ao local, conhecer as suas reais necessidades, e até para esse diálogo, que às vezes, que poderia ser feito por uma pessoa, por um assessor, nada substitui um olhar que você tem dessa demanda local. Então, para mim, é uma satisfação, não é nenhuma obrigação, é um motivo de alegria, porque, primeiro, que a gente revê amigos, e, segundo, que a gente faz novos amigos. Agora, deputado, para a gente finalizar, a gente sabe de todo momento que o país tem passado, nos últimos anos, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, isso recai bastante sobre os municípios, se prejudica bastante os grandes municípios, como as capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, imagina como isso recai sobre os pequenos municípios, assim como Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, que são municípios aqui do interior. E, futuramente, qual a perspectiva que, principalmente, você, como deputado federal, tem para esses municípios pequenos aqui da nossa região? Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, não vou falar que o pior já passou, porque a gente sempre pode ser surpreendido pelo fator econômico. Qual a questão política, o fator político, nós vamos agora, esse ano, vamos ter eleições, e podemos passar por modificações, eu acredito, sempre positivas. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista desse equilíbrio, nós estamos retomando, o país vai, aos poucos, retomando o estado do Rio de Janeiro, que assinou o plano de recuperação, que, apesar de ser um plano muito oneroso para o estado, deu condições de regularidade. Então, eu calculo que, ainda este ano, lá pelo mês de maio, o estado já possa conseguir fazer, retomar alguns investimentos nos municípios. Isso é fundamental para a vida dos municípios. Então, do ponto de vista econômico, a perspectiva é muito positiva. Claro que, ainda, passando, porque muitos municípios, o caso de Cordeiro e outros municípios da região, duas barras, ainda estão pagando contas da administração anterior, dívidas. Então, você tem que pensar no futuro, mas sem esquecer dessas dívidas, dos compromissos com servidores, dos compromissos com fornecedores. Mas, a minha avaliação é sempre uma visão de esperança. E é isso que está acontecendo. O governo do estado reequilibra suas finanças, paga as contas que tem dos servidores entre fevereiro e março, a partir de abril se ajustando. Em maio, eu acredito, eu tenho quase que certeza, que o estado passa, então, a ter um pouco mais de equilíbrio para poder voltar. Não é investir muito, não. É retomar o que já repassava os municípios. Isso já é um grande alívio nas contas e uma animação para os municípios menores e, especialmente, aqui para a região. Então, essa é a nossa expectativa. Continuar lá em Brasília ajudando, o que nós fizemos para poder retomar o equilíbrio fiscal aqui do Rio de Janeiro, mas, principalmente, para poder dar condições para o país seguir o rumo certo, a economia voltar ao crescimento e a esse crescimento repercutir na população. Principalmente, com relação à perspectiva de empregos, que é a grande demanda de toda a região. Deputado, muitíssimo obrigado por nos atender. Julio Henrique, para a TV Serra Norte.